Música Como a filha Ana Paula, o Cristo é quem está mais interessado na felicidade de vocês, porque vocês são três vezes importantes aos olhos dele, mais do que para nós todos aqui juntos. Por isso ele fala para o Pai que ele quer que a união de vocês seja perfeita. Pai que ele quer que seja perfeita. Só o amor pode justificar dois jovens querer começar uma vida nova e deixar toda a segurança para trás. Isso é bonito. Com a filha Ana Paula. Vocês vieram aqui para se unirem em matrimônio. É de livre e espontânea vontade que vocês fazem isto? Sim. Sim. A CIDADE NO BRASIL Eu, Ana Paula, te recebo, Moacir, como meu marido. Eu, Moacir, te recebo, Ana Paula, como minha mulher. Te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL